Vamos lá, mané. Aí, rapaziadinho, ó. Mais um vídeo aqui se iniciando. Aí, ó. Cês tão ligado, rapaziada? Aqui na Ultimatorismo, o que aconteceu, mané? La Swat foi nerfada. O que que cês sabe que cês? Aí vem aqui, ó. Fox, PHD. Por que, pauxinho? Possível obter quatro formas rondômicas. O que que é quatro formas? Ela é uma... Ela vai ser a metamorfose? Ela é o Ben 10? Ela não é, mané. Por quê? Porque os outros aqui, é tudo três. Três. Tudo três significa o quê? Não, eu não sou do Rio de Janeiro, mas boneco também não é. Tudo três quer dizer que é o quê? É três habilidades que elas possuem. E aqui, tem quantas? Tem quatro. Aí, se você ler, vai ter ali, bolsa avançada, recarregamento, abertura, 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 imune, imune, imune. Pãozinho, qual build eu monto? Antifleste, antigranada, recarregamento de rifle, recarregamento de pistola. Acabou, viado. Esse é o método. Esquece a sua arte no meio. E aí, se você ler, vai ter ali, vai ter ali, vai ter ali, vai ter ali, vai ter ali.